É, Hermann está aqui comigo aqui numa F1000, 1985 galera, pra falar a verdade eu conheci ele aqui, mas ele veio através de um amigo que já era cliente nosso e tal, e ele apresentou o Hermann pra nós. E nós fizemos ele acender no natural, que é o branco quente, foi consertado a temperatura e a pressão. O velocímetro foi feito uma ferição, combustível também, e o contagiro, ele vai voltar aqui porque ele trocou o alternador e vai ficar bacana. Ar-condicionado na baquitéria aí, uma F1000, herdeira, Hermann? Herdeira. É da casa? Então vamos dar um tchau aí pra turma aí do Face aí, ó. Valeu aí, Hermann? Valeu, obrigado. Obrigado aí, hein? Serviço eficiente. Valeu aí, brigadão aí, aí ficou mais chique, obrigado.